Olá gente, Domingo por aqui, começando mais um vídeo aqui pro canal Tô aqui preparando o nosso cafezinho da manhã, tá certo? Vou mostrar pra vocês Tô colocando uns ovos, ó, o café tá aqui, graças a Deus subiu As crianças estão aqui, ó, tão tudo brincando, tá vendo? E Flávio colocou também aqui uns hambúrguer na E-Fry Pra gente poder tomar um café e começar o dia, né? Então, simbora pra mais um vídeo Se você não for inscrito, lembra de se inscrever, deixar teu like, curtir, comentar e compartilhar E simbora pra mais um vídeo Gente, aí eu fui lá no mercado e comprei esses dois esmaltes só pra mim Esse aqui é um granulado rosê E esse aqui é uma cor de tâmara Que eu tô pintando minhas unhas hoje, que tá bem, ó, tá vendo? Tá gritando, socorro! E vou lavar também o meu cabelo e vou dar a chapinha E eu arrumei a casa, né? Aí hoje vamos cuidar da gente, cuidar da pele, sobrancelha, unha, né? Já tomei meu cafezinho Gente, ó, e a fralda que eu comprei pra usar em alvida durante o dia É essa daqui, ó, da creme, tá vendo? Ela foi R$45,00 a vista Tamanho G 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 esse aqui é o roçado do marido da minha tia aí eu vim aqui com minha prima que ela vai quebrar uns milho porque eu não sei o tempo que a espiga tá boa o ponto da espiga tá vendo e 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 aí e e aí e aí e então gente é que eu tinha ido no sítio tá certa as minhas tias Aquele roçado do marido e da minha tia Aí ele mandou Eu e minha prima quebrar uns milhos Pra ele me dar Tá certo? A gente folhar Aí minha prima foi junto porque eu não sei o ponto do milho Tá bom, gente? Gente, ó, ontem eu lavei essas roupas Não gravei nem pra vocês Já tirei aqui uma parte Que já tava seca e já passei o ferro ontem mesmo Gravei um pouquinho pra vocês Eu passando o ferro Vou ficar aqui nesse vídeo Tá vendo? Aí eu tô deixando levar mais um solzinho Pra mim poder retirar Lavei também esses calçadinhos já aqui de Darlê Olha só Pedi pra Darlêzinha ir ali no verdurão Pegar alface, coentro e batatinha E eu vou ter que lavar aqui a geladeira, gente Porque tá entupida de gelo Vou preparar o almoço logo Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês Flávio saiu, aí ele comprou umas bananas Tá certo? Aí comprou 31,19 de costela Pegou esses lanchinhos de bolachinha recheada Tá certo? Sabores diferentes É... Aí pegou dois pirulitinhos Que é um pra cada Esses detergentes da IP Que eu gosto bastante Esse álcool Tá bom? 70 E também pegou um frango inteiro Tá certo? Que deu 23 e 22 E foram essas coisinhas aqui De comprinha de hoje Gente, olha a situação que tava Minha geladeira Aí, ó Tirei todo o gelo Coloquei o ventilador pra ser mais rápido Porque, gente As crianças estão Novamente resfriadas Não sei se é resfriado Ou é alergia Não sei Aí tô fazendo inalação nelas Tá certo? Só com soro fisiológico mesmo Deixa em dicas aqui O que que eu posso estar colocando Gente, no... Pra misturar no soro Mas tô aqui, ó Fazendo inalação em dar lisinha Gente, a Elvirinha Tá... Sabe? Com catarro E também tá tendo febre Não sei o que que tá acontecendo Mas tô aqui, né Ajudando elas E é isso Na situação da pessoa Mas eu vim aqui explicar pra vocês Que eu tava editando o vídeo só agora E eu vi que eu não fiz Finalizei ele pra vocês Deixa eu explicar pra vocês, gente Eu fui no sítio É... Da minha família, tá certo? Dos meus tios Meu avô com parte mãe Mora lá Meus avós Por parte de pai Já são falecidos Tá certo? É... Mas meus tios É... Por parte de pai Tudo mora lá Entendeu? Aí eu fui nesse sítio E... O marido da minha tia Ainda tá tendo milho lá Aí ele me deu Umas espigas de milho E eu fui enroçado Com minha prima Quebrar esses milhos Gente, aí... É... Chegando em casa É... Minha... É o virinha Eu percebi que ela tava Meia tristinha, sabe? E... Tendo febre Aí passou a noite Toda tendo febre E Darly tá resfriada Não sei se é resfriada Ou é alergia Mas eu vira É... Eu dei tipirona Ela jogou pra fora Não segurou Sabe? Aí eu misturei um pouquinho De tipirona Com mel Aí ela conseguiu Segurar A febre Baixou Mas ainda ela tá Meia quentinha Tristinha Tá aqui, ó Tá vendo? Aí eu tô aqui, gente Na cama Porque Foi uma noite Bem mal dormida Sabe? Aí eu tô cansada Aí tava aqui Editando pra vocês Tá certo? A Lizinha tá aqui, ó Oi, tudo bem? Aí, gente É isso Tá certo? Espero que vocês gostem do vídeo Entendam, tá bom? É... Deixem o like de vocês Comentem Compartilhem Tá bom? E é isso Um beijo E até a próxima